Bom dia a todos, iniciando mais uma palestra do nosso ciclo de palestras aqui do PPJQ. A palestrante do dia é a professora Simone Margarete Plants Meneghetti, do Departamento de Química da Universidade Federal de Alagoas. Então, antes de passar a palavra para ela, gostaria de novamente agradecer o aceito, a presença dela aqui hoje, disponibilizando o tempo aqui para falar um pouquinho sobre o tema de pesquisa dela, e resultados, e conquistas, e etc. E também agradecer a presença de todos vocês, que estão aqui hoje nos prestigiando. A professora Simone, ela cursou o Ensino Técnico em Química, ela é bacharel em Química pela Universidade Luterana do Brasil, a UBRA, fez mestrado na Federal do Rio Grande do Sul, e doutorado em Físico-Química de Materiais Macromoleculares na Université Louise Pasteur, na França. Em seguida, realizou um pós-doutorado na UFAL, que é onde ela se encontra hoje, e outro na Université Louise Pasteur. Além disso, tem grande experiência na indústria química, onde atuou por mais de 15 anos. Desde 2006, é professora e pesquisadora da Universidade Federal de Alagoas, e na instituição, dentre outros cargos, já foi pró-reitora de pesquisa e pós-graduação. A professora Simone possui em torno de 110 artigos científicos publicados, fator H24, três livros, quatro capítulos de livros lançados, quatro patentes depositadas, e diversos textos em jornais, sendo vários também em divulgação científica. Além disso, participou diversos comitês de assessoramento, avaliação de cursos, bancas de concurso público, dentre outros, como também organizou diversos congressos científicos. Em sua carreira, já recebeu diversos prêmios e condecorações, como o primeiro lugar do curso de graduação, bacharelado em Química, menção très honorable, acho que é isso, com felicitação do júri na tese de doutorado, prêmio FINEP de Inovação Tecnológica, em 2002, prêmio nacional de pós-graduação Braskem, em primeiro lugar, categoria mestrado, prêmios de melhor dissertação e teses de seus alunos, painéis premiados, dentre outros. Já concluiu 37 orientações de mestrado, 20 de doutorado, dezenas de TCCs de iniciação científica, quatro supervisões de pós-doutoramento e atualmente orienta três mestrados e quatro doutorados. Sua pesquisa tem foco em sistemas catalíticos aplicados à oleoquímica, biodiesel, insumos e materiais a partir de óleo vegetal, conversão de biomassa e polimerização de olefinas. E por essa carreira de muita batalha e bem-sucedida, atualmente é bolsista produtividade em pesquisa do CNPq, nível 1D. É um prazer receber a professora, a doutora Simone Margareth Plansmaneghetti, para ministrar essa palestra aqui e, novamente, agradeço a presença de todos vocês. Então, Simone, a palavra é sua. Certo. Bom dia a todos. Inicialmente, agradecer ao professor Eduardo pelo convite, o programa de pós-graduação à Universidade Federal de Santa Catarina. Eu já vou, então, Eduardo, passar para a apresentação. Inicial compartilhamento aqui da tela. Tudo certinho aí? Estão me ouvindo bem? Tudo certinho. Então, como eu estava falando, agradecer o convite. É um prazer ter sido convidada pelo programa para falar um pouco sobre nosso trabalho. Vou apresentar um exemplo de um trabalho que nós temos desenvolvido, mas eu vou falar um pouco, de maneira geral, também sobre as contribuições que a catálise pode dar na busca pela sustentabilidade. Então, a parte inicial da minha apresentação vai ser baseada nesse artigo de divulgação científica recentemente publicado na Revista Virtual de Química em parceria com o professor Mário Meneghetti, o professor Paulo Soares. O professor Mário Meneghetti, meu colega na UFAL, o professor Paulo Soares da UNB. No qual a gente, então, faz um delineamento de algumas contribuições na catálise por esse tema que é tão atual, tão discutido e tão necessário cada vez mais para a nossa sociedade. Então, como eu falei, eu inicialmente vou fazer uma contextualização, vou dar alguns exemplos gerais e um mais específico do nosso grupo e seguido, evidentemente, por algumas considerações. Então, por que essa questão de busca pela sustentabilidade é tão importante? Porque nós vivemos aí um aumento populacional imenso, dados indicam que em 2050 nós seremos 9,2 bilhões de habitantes, e recentemente eu achei essa informação aqui da revista Galileu que mostra, então... Dá para ver o meu cursor, a minha flechinha aqui? Por favor? Dá para ver, sim. Bom, não estou me escutando, dá para ver, sim. Dá para ver? Tá. Dá para ver. Então, eu achei recentemente essa informação que o pico, na verdade, vai acontecer em 2064 com 9,7 bilhões de pessoas. Então, realmente é um aumento populacional bastante grande e que gera, né, urgentemente a necessidade de se buscar um progresso sustentável do planeta. Porque essa população demanda energia, insumos. Nós temos que preservar o ambiente e também a igualdade social, o conforto. E nós já estamos vendo, né, perda de biodiversidade, poluição, mudanças climáticas. Eu acredito que vocês devam ter visto nas notícias, aqui mesmo no estado de Alagoas, nós tivemos até a semana passada 59 municípios em situação de calamidade pública com chuvas nunca vistas. Eu já moro aqui há cerca de 19 anos e nunca tinha visto tanta chuva concentrada. Então, são mudanças climáticas que a gente já começa a vivenciar no nosso dia a dia e por isso, então, a importância desse tema e de trabalhos nesse tema. A questão do desenvolvimento sustentável envolve várias áreas que vai da biologia, as engenharias, as ciências humanas, as ciências sociais, mas a química, especialmente, ela está intimamente associada à palavra sustentável e verde, tanto que nós temos os termos química sustentável, que busca atender os princípios da química verde para, então, buscar, né, avançar nessa questão de sustentabilidade. Nessa área existem duas grandes vertentes, que é realmente trabalhar com processos completamente sustentáveis que usem matérias-primas de origem renovável e a outra vertente é trabalhar com matérias-primas de origem fóssil, porque nós não podemos abrir mão dessas matérias-primas, exemplo disso é petróleo, gás natural, carvão, muito importante em alguns países, mas aperfeiçoar esses processos, mesmo que baseados em recursos fósseis, para que eles, então, sejam menos agressivos ao meio ambiente, à saúde populacional, certo? Então, são as duas vertentes que existem. Outra questão bastante importante é quando a gente se debruça para ver a conceituação do que seja um produto sustentável, a gente até fica um pouco surpreso das exigências que são necessárias. Um produto para ser considerado 100% sustentável, ele não pode ser tóxico nem ao ambiente, nem aos seres vivos, ele tem que ser biodegradável, reciclável, tem que ser sintetizado por um processo seguro, ambientalmente amigável. No seu escopo, ele tem que ser fruto de avanços científicos, tecnológicos, ele tem que ser competitivo em termos de segurança, desempenho, nos impactos ambientais e sociais, tem que ter viabilidade econômica, porque senão ele não vai ser produzido, ele deve ser aceito pelo consumidor, tem que ter a origem renovável, gerando, lógico, que a cadeia de suprimento toda seja sustentável, o preço de venda, de oferta desse produto à sociedade, ele tem que ser razoável em consonância com os poderes aquisitivos para que o consumidor faça uma escolha tanto econômica quanto ecológica e ter um uso nobre, que é aquela questão de não ser usado para arma química, em guerras, terrorismo, etc. Então, quando a gente olha todos esses preceitos e conceitos e pré-requisitos, chega a ser um pouco assustador, mas é importante a gente ter isso em mente porque são passos que nós temos que dar como pesquisadores, como estudantes, em busca da sustentabilidade. E cada trabalho que se faz nessa área, a gente vai agregando, vai colocando um pouco de conhecimento nesse escopo todo para que se chegue lá em alguns anos, em algumas décadas. falando já diretamente da catálise, que é a área que eu trabalho, por que a catálise tem tanta importância nessa área? Se a gente parar para pensar que 90% dos processos químicos, cerca de 90%, que são industrialmente aplicados, nós estamos aqui conversando, trocando ideias e esses processos estão em funcionamento, produzindo produtos, eles envolvem pelo menos uma etapa de catálise, aí já, só por essa informação, já se revela a importância da catálise. A catálise, por si só, ela constitui um dos princípios da química verde e está intimamente ligada a outros tantos, por exemplo, o uso de fontes renováveis, que eu já mencionei, a eficiência energética, evitar a formação de derivados que não tenham aplicabilidade, a questão da economia atômica, entre outros. Eu sinalizei aqui os princípios nos quais a catálise teria, assim, ligação imediata, íntima. Quando a gente olha também os objetivos do desenvolvimento sustentável, que são 17, da agenda de 2030, da ONU, a gente consegue facilmente linkar a catálise com muitos deles, na questão de saneamento, da questão de energia, da indústria, se a gente atender esses objetivos do desenvolvimento sustentável, evidentemente, nós colaboramos com a redução de desigualdades e ter cidades e comunidades mais sustentáveis, consumo, produção responsável, evitar, colaborar, fazer a nossa parte da nossa parcela, evitando mudanças climáticas, preservando vida na água e na terra. Certo? Quando a gente pensa, agora eu vou focar um pouco mais na questão dos recursos, dos possíveis recursos, eu comentei que existem duas vertentes, usarmos as matérias-primas de fonte fóssil ou então as matérias-primas renováveis vindas da biomassa, a catálise então tem um papel estratégico, só que ela tem que ser e está sendo repensada. Por quê? Se nós pensarmos que o petróleo é basicamente formado por hidrocarbonetos, nós desenvolvemos ao longo dos anos catalisadores principalmente de funcionalização, funcionalizar essas moléculas pouco funcionalizadas. Já quando nós vamos utilizar os recursos oriundos da biomassa, a situação muda enormemente, porque as moléculas, os blocos de construção, as moléculas de plataforma oriundas da biomassa, elas são moléculas já extremamente funcionalizadas e nós temos então que desenvolver catalisadores que quebrem cadeias, que retirem oxigênio dessas moléculas, então que realizem principalmente reações de redução e além disso, esses catalisadores têm que ser robustos, porque normalmente essas matérias-primas contém, mesmo que em pouca quantidade, de impurezas, elas podem conter água e essa funcionalidade toda presente nessas moléculas, os nossos catalisadores têm que ser robustos a todo esse cenário, a todo esse ambiente, então é um repensar que já está sendo feito, mas que necessário na área de catálise. Eu vou comentar agora assim, rapidamente com vocês, alguns exemplos gerais de iniciativas que já foram feitas na área de catálise, buscando então atender sustentabilidade, princípios da química verde, e um dos exemplos bastante conhecido que é a questão da obtenção das poliolefinas ramificadas. O polietileno, por exemplo, seja linear ou ramificado, ele é o polímero mais usado em qualquer país do mundo. A gente sabe aí de inúmeras aplicações que vão da sacolinha do supermercado a partes de automóveis, certo? Normalmente, as poliolefinas ramificadas que geram materiais extremamente transparentes e que têm um mercado importante, elas são obtidas via radicalar em processos que usam de mil a duas mil atmosferas e temperaturas em torno de 200 graus ou mesmo superiores. Essas condições, evidentemente, vão depender do processo em questão. Então, uma demanda energética bastante grande, questões de segurança intrínsecas num processo que trabalha em condições tão enérgicas de reação. E nós temos aí uma iniciativa que vem de pesquisadores ligados a Dupont, norte-americana, que foi o desenvolvimento de catalisadores de paládio e níquel que a uma atmosfera e mesmo a 25 graus consegue obter uma série de poliolefinas ramificadas. Então, indo ao encontro da economia de átomos, evitar etapas adicionais e, evidentemente, quando a gente compara essas condições reacionais, a questão da minimização do uso da energia. Esse aqui é um exemplo que se dá naquela questão que eu comentei mais no início, a melhoria de processos oriundos de matérias-primas fósseis. Outra vertente na área de catálise que se comenta bastante, já existem alguns processos industriais operando com esses sistemas, é o processo catalítico, a catálise bifásica, que nós temos então uma fase com os reagentes e uma fase com o catalisador, e, por exemplo, um líquido iônico, agitamos, a reação se realiza e, quando nós cessamos a agitação, nós vamos ter uma fase que se separa prontamente, contendo os produtos desejados e o catalisador que pode ser reusado. Um exemplo bastante esclarecedor desse processo é o processo SHOP, que é um processo da Shell, que opera muito bem para a obtenção de álcoois no range de C4 a C20, álcoois que não são obtidos por outras metodologias e que são aplicados na área principalmente de detergentes, obtenção de detergentes. no caso da utilização aqui, um exemplo de utilização de matéria-prima renovável é o exemplo que vem da Universidade de Brasília, o professor Paulo que participou daquele artigo que eu comentei logo no início, que é a reciclagem de óleos e gorduras já usados. Então, a equipe do professor Paulo fabricou a partir de óleos usados tintas de impressão, aqui exemplos de impressões realizadas e uma pintura que foi feita, uma arte, utilizando então essas tintas que foram obtidas por métodos termocatalíticos. Então, já utilizando uma matéria-prima que ia ser descartada, que causa muitos problemas ambientais quando descartada nos esgotos, nas nossas pias e que então pode ser transformada em algo útil. Certo? Um outro exemplo bastante importante são os carros que são movidos a gás natural veicular, é um exemplo de remediação ambiental, que utilizam catalisadores que convertem os poluentes, hidrocarbonetos, monóxido de carbono, os NOx, em água, CO2 e nitrogênio. Então, são catalisadores que, se não existissem, se não tivessem um desenvolvimento bastante grande, como já tiveram até então, o problema ambiental com certeza seria maior na utilização desse tipo de veículo. Esses catalisadores, então, são a base de paládio, sério, ou paládio e alumínio, e alguns outros metais, em pequenos teores platina, RODE, são adicionados até para melhoria de desempenho. É um sistema catalítico que já é implementado, é uma realidade, mas continua a existir muita pesquisa nessa área, certo? O último exemplo geral, eu acho também bastante interessante, que é a questão da energia solar, que vem ao encontro da questão da eficiência energética, a energia solar já é uma realidade no nosso país, tanto em residências quanto em algumas indústrias, ela não pode, tem um problema de estocagem, não tem como estocar, então, ela é dependente da luz do dia, a gente só pode estocar transferindo esse calor, por exemplo, uma massa grande de água, etc., a luz do dia e também do clima, né? Então, uma grande pegada, por assim dizer, é o desenvolvimento de sistemas catalíticos que permitam, de alguma forma, armazenar essa energia. Então, estão sendo desenvolvidos catalisadores para decompor a água, usando o excesso de energia elétrica que provém dessas unidades de geração de energia solar, que vão, então, transformar a água em hidrogênio e oxigênio, que posteriormente podem ser recombinadas numa célula combustível gerando eletricidade. Então, eu, particularmente, acho uma forma bastante inteligente da utilização dessa forma de energia e muitos fotocatalizadores estão sendo desenvolvidos nessa área. Um exemplo bem bonito, bacana, foi publicado recentemente na Nature Communications, é uma publicação de 2021, em que os autores usam oxinitritos de bário e tântalo para realizar, então, essa decomposição da água de forma bastante eficiente. O desafio aqui na área de fotocatálise é sintetizar catalizadores que sejam ativados pela energia solar, porque existem muitos catalizadores que são ativados na região do ultravioleta, mas catalizadores que sejam ativados na região do visível ainda requerem desenvolvimentos. No caso das biorefinarias, que é a utilização de matérias-primas renováveis, nós sabemos que a biomassa lignocelulósica, eu mostrei naquele slide anterior, as moléculas bem funcionalizadas, são fontes potenciais de moléculas, tanto a celulose como a hemicelulose, de açúcares, principalmente, açúcares C6 e C5, que podem, então, ser transformados em uma série de produtos de grande interesse. Aqui, então, eu vou mostrar um exemplo do nosso grupo. Nosso grupo de pesquisa trabalha há bastante tempo com complexos de estanho, de alguns anos para cá, nós temos nos preocupado, então, em transformar essa catálise homogênea numa catálise heterogênea, seja a via, a ancoragem desses complexos de estanho num material sólido, ou, então, sintetizando materiais à base de estanho 4. Os complexos de estanho 4, em trabalhos anteriores, se revelaram bastante promissores nessa área de biorefinaria, e por isso, então, o nosso interesse crescente nesse tipo de sistema. E também, né, esse tipo de catalisador é bastante robusto, há impurezas que eu comentei antes com vocês, há impureza, a presença de água, de espécies que possam estar contaminando eventualmente a matéria-prima, então, eles tendem a gerar catalisadores bastante robustos. Então, uma dessas vertentes é a síntese de estanos silicatos, que ela já é relatada na literatura, certo? Para algumas reações, a isomerização da glicose, e por aí vai, fragmentação retroaudólica. O desafio na síntese de estanos silicatos é realmente inserir as espécies de estanho na rede dos silicatos. A gente não quer simplesmente que essas espécies decorem, mas que elas estejam na rede para gerar os sítios ativos que vão ser úteis na catálise. Nós buscamos, então, sínteses mais brandas para minimizar energia, consumo de energia, reagente, e que, como eu já comentei, que esses catalisadores sejam robustos, não lixiviem, sejam tolerantes, e para aplicação, então, nessa rota de biorefinaria. Existem, então, duas possibilidades na síntese desses estanos silicatos. A síntese indireta, que é a pós-síntese, primeiro se fabrica, por exemplo, a sílica, e depois modifica a sílica com precursor de estanho por troca iônica ou impregnação. Nessa rota de síntese, a gente tem muitos problemas ligados à lixiviação, então, o nosso foco é síntese direta, uma síntese na qual nós colocamos os precursores juntos para gerar o material requerido. O exemplo que eu vou apresentar aqui, deixa eu dar uma olhada no horário, ele diz respeito à tese da Bruna, à tese de doutorado da Bruna, uma tese que foi realizada em parceria com o professor Osimar, do LSKAT, então, a Bruna sintetizou e caracterizou estano-silicatos mesoporosos que aplicou em algumas reações de biorefinaria. Então, falando um pouquinho mais desses estano-silicatos, normalmente, e esse nosso trabalho aqui foi baseado nas MCMs 41, normalmente são sínteses hidrotérmicas, que precisam de uma autoclave, temperaturas altas, vários dias de reação, a gente está falando aí, são reações que podem levar de 48 a 72 horas. Às vezes, nós temos necessidade, em muitos casos, de fazer inserção da espécie requerida pós a síntese, utilizando cloreto de estanho como precursor. O trabalho da Bruna teve como desafio realizar uma síntese mais branda, não hidrotérmica, reduzindo tempo e temperatura, a síntese direta, que eu já falei, a gente coloca os precursores, e também nós conseguimos, a Bruna, no seu trabalho, conseguiu levar a cabo a utilização de um precursor de estanho, que é o estanato de estanho, desculpe, estanato de sódio, que é, em alguns países, um precursor bem mais barato que o cloreto de estanho. Então, a gente tentou atender vários princípios de química verde, dando, então, a nossa colaboração nessa área. Como eu falei, foi feito por síntese direta, eu não vou detalhar toda a síntese aqui por questão de tempo, mas, então, nós, claro, sintetizamos a MCM por essa metodologia, utilizando condições mais brandas, e também a MCM contendo, então, a espécie que nós desejávamos, que era o estanho. Utilizamos temperaturas bem mais brandas, 25 e 80 graus, a título aqui de comparação, e a diferença da síntese do material sem estanho foi somente que, no momento de realizar a polimerização da sílica para formar a MCM, nós adicionamos, então, o precursor de estanho, certo? Esse material, então, após a síntese, ele foi seco, foi aquecido, né, a 550 graus por seis horas, em mufla, foi macerado e peneirado para ter uma granulometria adequada. O mesmo, então, foi caracterizado por várias técnicas, por quê? Como a proposta era uma síntese mais branda, apesar de que as MCM são conhecidas, esse material sintetizado por essa rota não havia sido reportado. Então, nossa primeira preocupação foi verificar e nós determinamos por ICP o teor de estanho, então, tanto no material obtido a 25 quanto a 80 graus, nós conseguimos aí teor de estanho em torno de 3%, que era o alvo, o alvo teórico quando se fez o cálculo. Após a calcinação, então, a 550 graus, nós obtivemos, então, materiais, um minutinho aqui, um probleminha aqui, materiais, então, que foram estáveis, desculpe, que deu um probleminha aqui no curso, os materiais foram estáveis, até as temperaturas testadas, até mil graus, tivemos aqui perda de água nessa primeira região, que é normal, quando se faz a análise térmica dos materiais, isso aqui foi feito por TGA, nós conseguimos, nós fizemos, então, por FTIR, o material antes de calcinar e depois de calcinado, sem estanho e contendo estanho, para verificar a eliminação dos orgânicos, dos compostos orgânicos que foram usados na síntese, porque esse é o objetivo da calcinação, então, pode-se ver que eles foram eliminados, e nós detectamos, então, os grupamentos típicos desse tipo de material, principalmente as regiões do estiramento silício-oxigênio-silício e a flexão silício-oxigênio-metal, característico desses materiais, que no caso aqui é o estanho. Nós utilizamos a técnica de análise desses materiais por DRS-UVVIS, é uma técnica que ela é bastante esclarecedora, porque ela permite dar indícios de fato da substituição de átomos de silício na rede por átomos de estanho em coordenação tetraédrica, então, nós observamos aqui sinais nos materiais modificados, mostrando aqui que essa absorção, que nós não vimos aqui de forma completa em função do range do equipamento, mas a gente viu aqui nos materiais nos quais o estanho estava presente o início aqui da absorção, indicando então a coordenação tetraédrica do estanho, como já existiam indicações da literatura. Outra técnica que nos forneceu informações preciosas foi a análise de redução desses materiais, e o que que nós observamos? Aqui em verde nós temos o comportamento no TPR, que é a redução termoprogramada na presença de hidrogênio, que é o agente redutor, aqui em verde nós temos o óxido de estanho, e aqui nesse azulado nós temos uma mistura física de um material contendo do óxido de estanho, com a MCM não modificada. O que que a gente observa nesses dois nesses dois nesses dois perfis? Que o estanho se reduz em duas etapas na mistura física e no óxido de estanho. Numa etapa na qual o estanho 4 vai para o estanho 2 e outra etapa na qual o estanho 2 vai para o estanho 0. mostrando então o tipo de ambiente que o estanho está no caso da mistura física e do óxido de estanho. Por que que a gente fez esse teste? Para saber se a gente tinha óxido de estanho depositado nas paredes da MCM e não a substituição do estanho na rede. E o que que nós observamos para os nossos materiais? Aqui em preto e em rosa perfil dos nossos materiais. nós detectamos aqui uma região na qual o estanho se reduz numa única etapa mostrando que nos materiais na MCM modificada com o estanho nós realmente mudamos o ambiente do estanho indicando então que ele de fato estava substituindo átomos de silício. A análise de difração de raio-x ela mostra então altos ângulos materiais que são amorfos mas a análise em pequenos ângulos mostra então o sinal típico esperado para esse tipo de material para o MCM e que se manteve no MCM modificado porque como eu falei no início um dos desafios é obter esses materiais extremamente estruturados sem desestruturá-los completamente fizemos também a análise textural a dissorção e dissorção de nitrogênio a 77 Kelvin obtivemos aí as isotermas de dissorção e dissorção e eu gostaria de salientar aqui que como esperado em termos de área superficial com a modificação de estanho nós temos uma diminuição aí da área superficial nós temos uma diminuição da espessura da parede da MCM assim como nós perdemos um pouco o grau de ordenamento com a modificação mas isso é esperado mas para a nossa felicidade a gente não desestruturou completamente o material como nós vimos no DRX na difração de raios X a microscopia eletrônica de varredura mostrou aí nos materiais modificados formação de partículas esféricas um material bastante homogêneo né mostrando então que a presença de estanho não levou a modificação da topologia do material a análise de microscopia de transmissão mostrou eu não sei se está claro aí para vocês não sei se a projeção está com a qualidade que permita ver mas a gente vê aqui por microscopia as paredes da MCM porque a MCM tem toda essa rede de poros estruturados né e que se manteve na modificação com estanho nós conseguimos ver aqui que a gente tem os sistemas estruturados ainda mesmo que perdendo um pouco a cristalinidade nós conseguimos obter sistemas estruturados outra análise muito importante para nós já que estamos sintetizando catalisadores e que precisamos de sítios ácidos nesses catalisadores eu não havia mencionado isso ainda é a análise de acidez desses catalisadores que nós realizamos num primeiro momento utilizando piridina como molécula sonda e analisando por espectroscopia na região do infravermelho e vemos aqui que os materiais não modificados apresentaram apenas sítios ácidos de Bronsted em pequeno teor a piridina ela interage com os sítios de Bronsted e apresenta sinais característicos nos espectros de infravermelho e se os sítios ácidos são de Lewis há uma coordenação da piridina mostrando também sinais característicos e que nós podemos então inclusive quantificar esses sítios quando nós fizemos essa análise nos materiais modificados vocês podem ver aqui sinais bem definidos tanto de sítios de Bronsted que aumentaram assim como sítios de Lewis que foram criados devido à presença do estanho na rede da MCM então foi um resultado que nos animou bastante nós conseguimos então quantificar também esses esses sítios a técnica a análise de distorção programada de amônia nos dá também uma indicação dos sítios ácidos totais e nós vemos aqui por TPD de amônia a presença então de de acidez também essa técnica não diferencia Bronsted de Lewis mas nos dá uma ideia geral e confirma então que o nosso material é bastante ácido nós aplicamos esse material em algumas reações por questão de tempo aqui eu vou mostrar rapidamente os resultados na esterificação do ácido levulínico que é uma molécula oriunda da biomassa celulósica tá então o ácido levulínico foi esterificado na presença de diferentes álcoois utilizando então o material modificado com estanho nós podemos ver aqui os resultados de conversão certo do ácido lático em levulínatos vocês podem ver aqui ó em vermelho e azul é a conversão sem utilizar o o catalisador modificado a MCM sem modificação e como essa conversão subiu chegando até torno aí de 80% pra resumir quando nós modificamos os catalisadores seja 25 quanto 80 graus essa esterificação ela foi realizada durante 120 graus durante a 120 graus tá e aqui vários tempos reacionais certo foi realizada na temperatura de 120 graus aqui a questão da reutilização nós conseguimos reutilizar esse material essa pequena perda de atividade aqui ela ela é esperada porque a gente inclusive no recuperar esses catalisadores a gente tem uma pequena perda de massa do catalisador mas isso pode ser feito com metanol etanol propanol butanol certo com vários álcoois e os catalisadores se mostraram robustos reutilizáveis certo já estou indo aí para o final para não estourar muito tempo a caracterização desses materiais que parte eu apresentei aqui para vocês ela foi publicada nesse nesse periódico em 2021 e a parte do da aplicação catalítica ela foi submetida ao molecular catálise nós estamos aí em fase de correções que foram solicitadas pelos referis mas em breve estará também disponível como publicação então assim como considerações finais aqui do que eu apresentei para vocês eu acredito de fato não só por trabalhar na área que a contribuição da catálise realmente é estratégica e imprescindível na busca pela sustentabilidade e que mesmo que nós não consigamos no atual momento ter um processo que um produto um processo que atenda 100% aqueles requisitos cada trabalho nessa área vem contribuindo e agregando na formação do conhecimento para que nós caminhemos então em direção à sustentabilidade questão da síntese dos novos materiais repensando a catálise para trabalhar então com essas moléculas altamente funcionalizadas ela é imprescindível é estratégica também então para finalizar eu gostaria de agradecer aos meus colegas de grupo do grupo de catálise reatividade química o nosso grupo faz parte do INCT catálise que é sediado na UFSC atualmente coordenado pelo professor Hugo Gagliardo e então nosso grupo é formado pelo professor Mário Meneghetti pela professora Janaína Bortolucci professora Ruziene Monteiro de Almeida a Ruziene e a Janaína são egressas do programa de pós-graduação em química da UFSC fazem parte aí do nosso grupo agradecer aos nossos estudantes eu não vou citar nomes citei o nome da Bruna em função da tese dos resultados da tese dela mas são os estudantes que nos ajudam nessa batalha diária os estudantes de pós-graduação dos programas nos quais nós orientamos e os estudantes de graduação que participam das atividades de pesquisa no nosso laboratório nosso laboratório então tem uma infraestrutura adequada para a realização para a síntese caracterização e a realização dos testes catalíticos e o que nós não temos nós temos parcerias e buscamos parceria para que os trabalhos sejam realizados a contento agradecer então aos órgãos financiadores que se não estão nesse momento nos financiando como gostaríamos acreditamos que logo a gente consiga evoluir nessa situação agradecer lógico ao INST Catálise do qual fazemos parte agradecer ao programa em nome do professor Eduardo pelo convite e a vocês pela atenção que dispensaram durante esse tempo obrigada quem quiser entrar em contato comigo por e-mail fique à vontade aí está o meu e-mail obrigado simone pela apresentação deixa eu só tirar aqui é sem dúvida um trabalho importante toda a gente sabe que toda essa parte de catálise da parte de renovável de química verde ela tem cada vez mais tem uma importância e as indústrias cada vez mais tem que se preocupar com isso aqui também a gente está tendo um probleminha aqui no YouTube pelos que os alunos estão comentando a transmissão está travando não aqui para a gente aqui em princípio está rodando tudo perfeito mas acho que o problema está lá no Moodle lá no YouTube então talvez aqui a pergunta do pessoal acabe demorando um pouco mas eu tenho infelizmente primeira vez que o YouTube aqui deu uma travadinha durante aqui as transmissões é porque eu não eu não sei a minha internet a princípio está não está perfeito eu estou te escutando perfeito para mim não travou nenhum momento então daqui para o YouTube está indo tudo certo o problema acho que está indo do YouTube para o pessoal mas também viu Eduardo qualquer problema se o pessoal não conseguir evidente se eles tiverem alguma dúvida ou quiserem fazer as perguntas e depois por e-mail também tranquilo para mim não há problema nenhum não tudo bem de qualquer forma ali ficou teu contato o pessoal pode procurar até para colaborações se mostrou ali também um rol bem grande de equipamentos e a gente até teve uma vez que eu estava precisando de um infravermelho com variação de temperatura mas no final das contas ainda consegui convencer os referis sem fazer essa medida porque ia acabar demorando muito mas se tu precisar pode entrar em contato com a gente que a gente tenta ajudar maravilha com relação ao teu trabalho Simone você chegar a fazer algum tipo até a tua dúvida ali da imagem de transmissão deu para ver certinho ali as fileiras então perfeitinho bela imagem por sinal não é sempre que a gente consegue uma transmissão numa resolução tão alta assim se chegaram a fazer algum tipo de modelagem molecular dos catalisadores da superfície dos catalisadores para entender um pouquinho mais como que isso está acontecendo de que forma está tendo essa interação não não Eduardo a gente não fez modelagem mas trabalhos anteriores porque a gente tem trabalhado com complexos e outros materiais aqui eu apresentei esse trabalho com as MCMs mas a gente trabalha muito com óxidos de estanho modificados magaditas que são materiais lamelares também a gente conseguiu inserir estanho e do que a gente tem aí de experiência com os complexos nós temos realmente claro que num material sólido podem surgir outros tipos de sítios inclusive sinergia entre alguns sítios mas a experiência nos mostra que a presença de sítios ácidos de lios permite a coordenação de espécies das espécies oxigenadas dessas moléculas tão ricas em em funcionalidades e ativar então algumas ligações via essa coordenação certo e também se sabe dessa área que nós precisamos ter catalisadores duais né o pessoal tem chamado de catalisadores duais então a presença não no caso da esterificação do levulínico que ela tanto os sítios ácidos de bronzer quanto os sítios ácidos de lewis eles são efetivos nesse tipo de de transformação mas nós temos outras reações mais complexas por exemplo a conversão da frutose em hidroximetil furfural em ácido lático por exemplo que se dá em algumas em várias etapas então existem indicações que algumas etapas elas são influenciadas pela presença dos sítios de bronzer e outras etapas pela presença dos sítios de lewis então catalisadores duais são importantes justamente para isso porque eles podem garantir que todo processo reacional ocorra com seletividade adequada a determinado produto que é um grande desafio nessa área questão de seletividade por exemplo quanto vai transformar xilose frutose glicose ela pode ser um desafio bastante importante aí querendo ou não às vezes tem toda a pesquisa para achar uma reação seletiva porque depois você acaba economizando horrores no processo de purificação também que é um dos gargalos justamente na indústria e eu acho que todo esse tipo de desenvolvimento de metodologias eu vou dizer que seletiva e efetiva altos rendimentos é algo que é muito importante e que o Brasil digamos assim o Brasil como um todo negligencia e aí não vou dizer as universidades mas assim é o dali para frente às vezes a dificuldade de sair dali para frente e a gente vê cada vez mais falta de insumos básicos para várias coisas em vez de virar um consumidor a gente poderia virar um fornecedor desses materiais de alta performance alta pureza coisa assim é verdade temos aqui uma pergunta do Albert Leder adorei a apresentação e também tenho contato com a catálise queria perguntar sobre as dificuldades que são encontradas quando a escala das reações de bancada são aumentadas para a escala industrial às vezes a escala industrial para a gente é sair de miligramas para cinco gramas então Albert obrigada por dizer que adorou a apresentação e pela pergunta esse é um desafio em qualquer processo industrial em qualquer não só na área de biorefinaria dependendo do processo da complexidade do processo a gente passa por várias plantas pilotos etapas pilotos até chegar numa etapa industrial porque a gente sabe que mesmo no laboratório às vezes como o professor Eduardo falou sai de miligramas para gramas a gente já tem dificuldade mas tudo é uma questão porque no aumento de escala é aquela história aquele ditado bem batido mas que ele é extremamente verdadeiro mandorinha só não faz verão nesse aumento de escala os químicos eles têm que se aliar a engenheiro de processo a engenheiro químico a engenheiro de produção porque daí não é só a questão de você ter o catalisador ideal para fazer aquela reação que você está fazendo num balão no laboratório num pequeno reator mas aí também você vai ter agregar esses conhecimentos para gerar processos eficientes então reatores eficientes com agitação eficiente porque daí quando você vai para uma escala piloto aí você já testa vários tipos de agitação vários tipos de agitadores que é uma ciência tipo de agitação que o teu reator vai ter então claro existe uma dificuldade mas já existe conhecimento agregado aí uma quantidade um background bastante grande inclusive no Brasil como o professor estava falando parte de engenharia que a gente consegue vencer mas claro que é trabalhoso é trabalhoso exige estudo e um aumento de escala o que se vê hoje é que em muitos casos a gente desenvolve trabalhos muito interessantes e que falta alguma alguns elos aí da corrente para que isso possa ser pensado de fato para ser industrializado mas eu acho que nós estamos num caminho sem volta eu acredito porque eu não digo amanhã não digo em cinco anos mas o que a gente está vendo aí de mudança climática de poluição de problema social decorrente de tragédias climáticas no mundo todo inclusive no nosso país tá então nós não podemos nos afastar dessa questão aí de processos amigáveis de sustentabilidade de utilizar matérias-primas renováveis na medida do possível justamente a minha ex-doutoranda Tatiane que agora já já está trabalhando na universidade também está aqui também também trabalhou só que a Tati trabalha com conversão de açúcares e aí também tem aqui a Karina também elogiando pelo trabalho Obrigada Karina Com relação ao catalisador de vocês então ali principalmente as semicetas que você comentou como é que vocês fazem a recuperação deles ali eu perdi essa parte é uma filtração esse catalisador em especial ele separa bem do meio reacional certo mas para garantir agora pensa a gente trabalha numa escala nessas reações bem pequena bem pequena mesmo questão aí menos de 5 ml de meio reacional por quê? porque a gente também está buscando nos nossos desenvolvimentos ser mais verde então não gerar muito resíduo não trabalhar com reator de 50 100 ml mesmo que em escala laboratorial para não utilizar tanto catalisador evitar sínteses excessivas então a gente trabalha em escala bem pequena mas eles separam muito bem claro que a gente filtra se nós vamos fazer alguma análise evidentemente que se faz do sobrenadante nós temos que evitar resíduos de catalisador a gente filtra para garantir isso mas nesse caso a gente consegue inclusive ele fica no fundo do vaio a gente inclusive consegue tirar o meio reacional com uma seringa no caso esse tipo de catalisador separa muito bem e aí eu me lembrei quando tu me fez a pergunta da separação importante salientar que essa reação aqui do do levulínico ela é em massa a gente não utiliza solvente tá é o levulínico o álcool que é o agente de esterificação né que acaba lógico diluindo né o meio reacional mas não há solvente além dos reagentes isso facilita bastante também tá e a nossa conversão de açúcar nós trabalhamos em meio aquoso esses catalisadores aí operam em meio aquoso e aí no caso vocês já tentaram existe alguma perspectiva de talvez tentar fazer um processo magnético de separação de catalisadores querendo ou não daí envolve colocando colocar partículas magnéticas ali também é a gente tem alguns pesquisadores no nosso grupo o professor Mário por exemplo a professora Junaína já mexeu com isso também de ancorar algumas espécies em nanopartículas magnéticas mas nessa área ainda da biomassa nós não não trabalhamos eles trabalharam em biorefinaria porque utilizaram em oxidação de glicerol que glicerol é um recurso que vem aí né do da principalmente hoje em dia tá vindo do biodiesel então eles usaram também no escopo de biorefinaria mas nesses exemplos aqui que eu tô dando a gente não utilizou é uma possibilidade mas nós não não trabalhamos ainda e se chegaram a dar uma olhadinha se existe alguma lixiviação principalmente de estanho ali pro meio alguma coisa assim querendo ou estanho também não é algo tão mas o que que nós temos feito eu não mostrei aqui mas isso foi feito no trabalho da Bruna foi feito no trabalho da Tatiane também o que a gente faz a gente pega uma alíquota do sobrenadante dessas reações não de todas normalmente o maior tempo a maior conversão porque aí vai ser o ponto ótimo ali daquele daquele universo e a gente faz edx no líquido se tiver sinal de estanho é porque alguma espécie de estanho lixiviou pro meio formou alguma espécie ali com os reagentes porque pode ter a coordenação nós estamos aí meio ácido né por exemplo levulínico se tiver sinal de estanho no edx é porque lixiviou a gente não tem detectado sinal de estanho certo então quer dizer ele não lixivia pode perder atividade por outros motivos daí aquele teste lá de reuso certo e também só o teste de reuso tem razão aí na tua pergunta só o teste de reuso nem sempre é suficiente porque tu pode ter um catalisador que tu possa reusar mas que ele tem sítios ativos suficientes pra não mostrar perda na conversão mas que esteja fornecendo espécies pro meio reacional então o ideal em catálise heterogênea é tu fazer um teste de reuso um teste de lixiviação e também tem um terceiro teste que é aquele que tu tira o catalisador do meio reacional e deixa a tua reação continuar se ela parar é o catalisador dormindo perfeito maravilha e aí uma curiosidade eu vi que você tem muita colaboração o grupo de vocês tem muita colaboração com indústria querendo ou não e aí já meio que entrando também com essa pergunta do Albert já conseguiram fazer essa transição até porque você tem patentes também mas essa transição de sair da escala do laboratório e ir para uma planta piloto semi-industrial ou mesmo chegar a alguma dessas tecnologias na indústria do nosso grupo sim nosso grupo não não chegamos nesse nessa nesse nível do desenvolvimento ainda Eduardo a gente já fez alguns testes por exemplo como eu disse a gente trabalha com reatores bastante pequenos a gente já fez testes às vezes quando precisa mais material até para caracterização precisa mais sobrenadante de aumentar a escala no laboratório o aumento de escala no laboratório tem se mostrado tranquilo mas assim ir para um piloto industrial ainda não é aquela história a gente sempre tenta fazer uma coisa e almeja chegar lá mas tem muita coisa no meio do caminho que pode acontecer tem muita coisa tem muita coisa mas a gente pode agregar tem que publicar tem que patentear se for o caso para ir agregando conhecimento com certeza com certeza a ciência depende disso aí mas eu digo assim às vezes quem trabalha com um pezinho na engenharia também gostaria de chegar lá quem trabalha com a parte química medicinal gostaria de ver um princípio ativo na prateleira da farmácia mas a gente sabe que é muita coisa para conseguir chegar lá e sempre tem algum entrave no caminho também eu mesmo trabalho mais na parte de materiais também mas gostaria de ver alguma molécula minha em algum material luminescente comercial mas é muito difícil justamente essa conversão e aí a gente vai fazendo com o que a gente sabe que é desenvolver novas tecnologias que em algum momento alguém consegue às vezes pegar uma pegada ali e levar também para frente é juntar os pedaços cada um vai fazendo a sua parte você mesmo falou como é a andorinha sozinha não faz verão não é bem isso aí bom o Albert agradeceu pela resposta também pela apresentação novamente então como a gente está com esse problema no YouTube e aí os alunos também estão com um pouco de dificuldade de fazer as perguntas a gente vai finalizando então a apresentação por aqui eu vou de novo lembrar que no finalzinho da tua palestra tem ali o teu contato ou qualquer coisa no link do YouTube tem também o teu látice ali que vai ter alguma coisa de contato também o pessoal pode te procurar no site da UFAL para então enviar perguntas curiosidades propostas de colaboração que a gente sempre também gosta quando sai alguma coisinha nova aqui também né e de novo agradecer a Simone pela disponibilidade pelo tempo em falar aqui da tua pesquisa e o pessoal que conseguiu acompanhar aí pela presença também certo e obrigada pelo convite foi um prazer sempre bom falar nesse tema a gente sempre fica muito entusiasmado né com certeza e espero que numa próxima que seja presencial né a gente está nessa transição também então quem sabe a gente se consiga se encontrar em algum momento aí também tá jóia e aí um bom dia aí a todos e sextou né pois é ainda tem aula hoje mas depois sextou e nós também tem um dia ainda pela frente mas obrigado Simone daqui a pouco eu vou te mandar o e-mail tá ou fica um momentinho aqui que a gente daí conversa mais um pouco vou encerrar a transmissão obrigado gente e até a próxima o e-mail tá